A crise está batendo na porta do segmento automotivo, mas as montadoras não param. A Hyundai anunciou novidades, o Creta Action. A Hyundai Motor Brasil reforça ainda mais a relação custo-benefício do SUV compacto Creta ao lançar a versão Action 1.6 com câmbio automático e reposicionar a opção de entrada, Atitude 1.6 com câmbio mecânico. A gama completa conta agora com cinco diferentes configurações. A nova versão com câmbio automático, a Action 1.6 AT, traz todos os equipamentos da extinta Atitude Plus 1.6 AT, acrescida de barras de teto, rádio Blue Audio e alto-falantes traseiros. Completam ainda a especificação controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência, piloto automático, sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função on-touch e anti-esmagamento e, por fim, fechamento e abertura automática dos vidros por meio da chave. Abaixo da Action 1 AT, a versão com câmbio mecânico Atitude 1.6 MT tem redução de preço sem modificação no pacote de equipamentos. Ela vem com monitoramento de pressão dos pneus, sistema Stop Go de partida do motor, direção elétrica, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura e computador de bordo. A versão também traz rádio Bluetooth com comandos de áudio e Bluetooth no volante, chave tipo canivete, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função on-touch para motorista, travas elétricas nas portas, alarme perimétrico, roda de liga leve de 16 polegadas, entre outros itens. Para todas as versões estão disponíveis seis cores, preto onyx, branco atlas, prata sandy, prata brisque, cinza silk, a novidade azul, safir e a inédita cor verde Amazon, oferecida sob encomenda. Legenda Adriana Zanotto